É eternamente novo Pô, Chaves, não fica chateado comigo, mano Mas eu gostei muito do som da Sapefone, velho Foda, velho Ah, eu tô notando uma diferença, mano Sim, não, os capes dela... É, então, nossa, os capes da Sapefone... Eu ia ter trazido as duas, caralho Vamo aí, vamo lá Eu me lembro De quando eu me sentava Esperava o tempo passar A vida dela A esperança é comigo Eu vejo um bom que me siga Me fazia acampuar Acendo o passaporte Para viajar Espere com as ninguém te mentir O efeito da notícia de tu marido Eu me lembro Eu me lembro É a sensação O que você sentei no sentido Sem pés do chão Seus pés do chão Seus pés do chão Seus pés do chão Agora, desgrave da realidade Os melhor doimento a acabar Sentindo de barreiras encimados Hoje com o pecado Se desmila o louco e o cego do sol A notaria da viagem as destruidão E acompanhei nessa viagem E mostrei cada canto desta ilusão Toda minha defesa dozaria de força assim Pelo resto da vida Eternamente louco, eternamente louco Voaz em asas, distraindo da realidade Estrelando o evento acabado Sem medo de cairar e de cimbar Hoje foi um pecado Desculpe, não queria sair do sol Toda minha vida é de escuridão E acompanhei nessa viagem E mostrei cada canto desta ilusão Toda minha defesa das leituras assim Tando mais toda vida Eternamente louco Eternamente louco Eternamente louco Eternamente louco Feito bem Feito bem Tudo errado, tudo errado Eu não enloquei mais um, né? Eu sou o solo, né? Não, mas eu sou o solo vai depois de sair Não, 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 não.